O cara vem numa moto e de repente abandona a moto em movimento, remuta na garupa de seu comparsa e vai embora. Não entendi foi a nada. Mais uma vez a cena se repete. De repente o passageiro do banco de trás deste carro preto tira a mangueira de abastecimento do carro e rapidamente sai, sem pagar. E a pobre da frentista cai no desespero correndo atrás, mas não adiantou nada. Essa mulher chega pra lanchar e de repente ela senta na cadeira, ou melhor, tentou sentar. E agora, quem será que paga pela cadeira? Agora o dinheiro do lanche vai para o assento. Pelo Deus, o que foi que eu fiz comigo? Vem ver, vem ver, vem ver. Eu tô chorando, é, vem ver. Tomara que ninguém viu. O motorista dessa caminhonete sai com seus cachorros e acaba esquecendo de acionar o freio de mão. A sorte que deu tempo ainda de parar a bendita caminhonete. Hã? O homem abre a porta de vidro da garagem pra guardar o seu carro e de repente... A mulher chega e fecha a porta. O homem achando que tava aberto e você já sabe, né? O que irá acontecer. Até as tampas de bueiro estão na mira dos ladrões agora. Como não acharam nada pra roubar numa rua durante a noite, resolveram levar a tampa do bueiro. E o resultado de um bueiro sem a tampa é isso aqui por exemplo. Perigo e prejuízo. Eis que o carro da mulher quebra e ela pede o carro do marido emprestado pra ir no mercado. Oh mulher, é o para-choque mulher, meu pai do céu. Oh Jesus amado, quem é essa mulher do falante vai? Guarda ela, dirige esse carro pra ela. Veja este flagrante. O homem ali vai lavando o chiqueiro e de repente é carregado por um porco. O homem vai passando pela calçada e de repente surge um abençoado de ônibus e dá o maior banho de lama no pobre coitado. Olha que perigo este flagrante. O motorista do gol vai manobrando no meio da pista e de repente aparece um chevette em alta velocidade e quase que acontece uma tragédia. Essa foi por muito pouco. Nunca faça isso na frente de uma carreta. Lembre-se sempre do famoso ponto cego, pois o motorista da carreta não pode te ver e aconteceu uma tragédia. Tomar no tanque de Bethesda, árvore que não dá fruto, jumenta de balaão. Tá me vendo aqui não? Cego, parte meu. Cego de Jericó. Eis que o marido resolve preparar o jantar pra agradar a esposa, mas de repente... Isso só pode ser obra do cão. O cachorro aparece e estraga o plano do marido. O coitado do homem ali entra na luta pra tentar ligar a bendita roçadeira e nada dela pegar. Depois de várias tentativas e nada da roçadeira ligar, ele perde a bendita paciência. Porcaria de um trem vem que não pega! Oh, miséria! Só pode que essa mulher desistiu de viver. Olha só por onde que ela trafega com a sua moto tranquilamente e em alta velocidade. O meu Deus, manhã não entra na destrução dos vacinados. Meu Deus do céu, Berg! O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nos veremos em um próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Instagram e Facebook. Galera da Pedra. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho